Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul, desta vez para a Prefeitura e a Câmara de Vereadores do município de Campestre da Serra. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o edital do concurso para a Prefeitura e tem um outro vídeo que eu vou gravar mostrando as regras do edital de concurso para a Câmara Municipal. Se você vai fazer o concurso para a Prefeitura, este vídeo é o que você tem que assistir. Pessoal, os cargos de nível superior neste concurso têm a oportunidade para advogado. Para fazer para advogado tem que ter 18 anos, nível superior completo é claro em direito e habilitação para exercer a profissão tem que ter o registro claro na OAB. Eles exigem uma comprovação em administração pública que pode ser comprovada por meio de um exercício em cargo público de advogado ou similar, se já exerceu alguma função na área jurídica em algum cargo público. Este cargo, ele tem uma remuneração vencimento básico de R$ 3.851,04 para uma carga horária de 20 horas semanais. Para assistente social, idade de 18 anos, ensino superior, é claro, em serviço social, 30 horas semanais, a remuneração de R$ 2.450,00. Uma vaga para agrônomo e exige habilitação para profissão de engenheiro agrônomo. Para uma carga horária de 20 horas semanais, a remuneração é de R$ 3.150,86. Tem também para engenheiro civil, R$ 3.500,00 para 20 horas. Uma vaga para farmacêutico, 40 horas, R$ 3.500,00. Fisioterapeuta e fonoaudiólogo, uma vaga para cada carga horária semanal de 20 horas com a remuneração de R$ 2.450,00. Tem para médico clínico e para médico pediatra. Para nutricionista, para 20 horas com a remuneração de R$ 2.450,00. Oficial de controle interno, atenção, o oficial de controle interno, para fazer o concurso para esse cargo, tem que ser formado em administração ou em economia ou ciências contábeis, que é contabilidade, ou direito, ciências jurídicas. Então, se você é formado em administração ou economia, ou contábeis ou direito, você pode fazer para este cargo de oficial de controle interno. Para uma carga horária de 24 horas semanais, a remuneração é de R$ 2.100,00. O oficial de controle interno, ele trata do controle interno da administração, vai fazer uma verificação sobre todos os atos de pessoal, contratos que a prefeitura assina e tudo mais. É um trabalho bastante parecido com a fiscalização que o Tribunal de Contas faz sobre a prefeitura, com a diferença que o oficial de controle interno é um servidor da própria prefeitura que está lá dentro fiscalizando tudo o que é feito no aspecto financeiro, orçamentário, contábil e contratual. O que mais? Professor de Geografia, uma vaga para uma carga horária de 24 horas semanais, remuneração de R$ 1.765,00. Uma vaga também para o professor de História, com uma carga horária de 24 horas semanais, e a remuneração de R$ 1.765,00. Professor de Português e Inglês, também essa mesma remuneração em carga horária, e duas vagas para psicólogo, remuneração de R$ 2.926,00, para carga horária de 40 horas semanais. Temos também cargos de nível médio e técnico nesse concurso. O atendente de educação infantil, auxiliar de administração e técnico em contabilidade, o técnico exige curso técnico em contabilidade. Se você tem nível médio apenas e quer fazer o concurso, você pode escolher ou atendente de educação infantil ou auxiliar de administração. É uma questão de perfil. Quem gosta mais de lidar com crianças pode fazer o atendente de educação infantil. Quem tem mais afinidade com o trabalho administrativo da prefeitura, o auxiliar de administração. Se quiserem uma sugestão, qual desses dois cargos deve chamar mais? Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo lá na prefeitura, eu não sei qual que eles precisam mais. O que eu sei é o seguinte, pelo que eu conheço das prefeituras aqui do Rio Grande do Sul, normalmente o cargo que mais tem convocações dos concursos é esse, de auxiliar de administração. Então, é um concurso bom de fazer, porque mesmo que você não fique em primeiro lugar, você pode ainda, dependendo da sua classificação, ser chamado ao longo da validade do concurso. Porque certamente eles vão chamar mais candidatos nesse cargo, que para uma carga horária de 44 horas semanais, tem a remuneração de R$ 1.155,27. Bom, tem cargos também de nível fundamental para eletricista, motorista, operador de máquina, pedreiro, servente, servente de escola e operário. Bom, esses são os cargos, então, que estão no concurso. Quer fazer o concurso? A inscrição é pelo site da Legal e Concursos. Entra lá no site Legal e Concursos e faz a tua inscrição. Você tem que se inscrever entre 20 de janeiro hoje, dia que saiu o edital, até 18 de fevereiro. Você vai fazer a tua inscrição, vai gerar um boleto. Esse boleto você tem que pagar até o dia 19 de fevereiro. Se não pagar até essa data, você não vai poder fazer o concurso. Bom, vamos ver as provas que nós temos, ou melhor, a data da prova, 14 de março. Dia 14 de março é a prova. Então, você tem praticamente dois meses para estudar. Dá tempo de estudar, professor? Olha, todos vão ter essa dificuldade, porque é pouco tempo, realmente é pouco tempo. Mas, pensa que teus concorrentes também ainda não estavam estudando para esse concurso. E aí, se você te dedicar agora praticamente um mês e meio de estudo, você pode chegar em uma boa condição. Nas minhas matérias, eu tenho certeza e posso afirmar. Você vai chegar pronto para gabaritar. A gente vai te dar, para quem fizer o nosso curso, a gente vai dar toda a condição de acertar todas as questões de legislação. Outros conteúdos vão depender do tempo, da dedicação e da afinidade. Mas, tem um bom tempo, realmente, para se preparar. Bom, depois tem, para alguns cargos, provas de títulos e provas práticas, isso mais adiante. Vamos ver como é a distribuição das provas, as questões e os conteúdos que caem na prova para cada área. Olha só, a gente tem aqui, inicialmente, para os cargos de professor, tem provas de títulos, por isso está em separado. Mas, o conteúdo básico para os cargos de professor é o mesmo do que os cargos para nível superior. É o mesmo conteúdo em língua portuguesa, matemática, informática e legislação. A única coisa que muda para cada cargo de professor são os conhecimentos específicos. A distribuição das questões para professor é a seguinte, 10 de língua portuguesa, 5 de matemática, 5 de informática, 10 de legislação e 10 dos específicos da área. E aqui tem os pesos também. Vocês podem perceber que o que vale mais são os específicos, a legislação e a língua portuguesa. Se você vai fazer o concurso para professor, nós temos um curso para te ajudar. O nosso curso, chamado Módulo Básico, ele abrange Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Legislação, que é o conteúdo comum aos cargos de professor e de nível superior nesse concurso. E se você tem interesse neste curso preparatório, é só acessar o nosso site PGF Concursos, que lá nós temos esse curso para vocês. Bom, para quem for fazer o concurso para os outros cargos de nível superior, a distribuição é a seguinte, 10 de língua portuguesa, valendo 2,5 cada uma, 5 de matemática e 5 de informática, valendo 2 pontos cada uma, 10 de legislação, valendo 2,5 cada uma, e específicos da tua área de formação, 10 questões valendo 3 pontos cada. Então, é claro, o que você tem que estudar com maior dedicação são os específicos. Mas não adianta gabaritar específicos e ir mal nas outras, principalmente língua portuguesa e legislação, que cada questão vale 2,5. E aí, para vocês que vão fazer para qualquer um desses cargos de nível superior, nós temos o Módulo Básico e Nível Superior, que serve também para os cargos de professor. No nosso curso, é estudado todo o conteúdo que está para o cargo de vocês, de língua portuguesa, matemática, informática e a legislação, que eu já vou mostrar para vocês qual é essa legislação. Quem for fazer para nível médio, técnico, nós temos o Módulo Básico também. Qualquer um, se você vai fazer para o atendente de educação, para o auxiliar de administração ou para o técnico de contabilidade, você pode fazer o nosso Módulo Básico, que abrange 10 questões de língua portuguesa, 2,5 cada uma, 10 de legislação, 2,5 cada uma. 5 de matemática e de informática valendo 2 pontos cada. E os específicos do teu cargo vão ser 10 questões valendo 3 pontos cada. E aí é o seguinte, se você vai fazer para o auxiliar de administração, nós temos o curso completo para você. A gente gravou, inclusive, a parte de específicos para o cargo. Então, se você fizer o nosso curso para o auxiliar de administração, você vai ter todos os conteúdos e nós vamos se preparar para ficar em primeiro lugar. Nós já tivemos alunos em primeiro lugar em diversos outros municípios e muitos alunos aprovados nas primeiras colocações para auxiliar de administração em vários municípios e também para outros cargos. Muitos alunos saindo bem e eu quero que, em Campes da Serra, você seja o próximo ou a próxima a ficar em primeiro lugar. A gente está ansioso para homenagear depois que você conquistar essa vaga. Se você vai fazer para os outros cargos, para o atendente ou para o técnico de contabilidade, nós temos o módulo básico, que não abrange os específicos, mas abrange português, matemática, informática e a legislação. Para os cargos de nível fundamental, nós não temos um curso específico, porque os conteúdos de português e matemática são diferentes. Os conteúdos de conhecimentos gerais são atualidades, que nós não temos curso também. Para vocês que vão fazer para nível fundamental, eu ofereço o curso Leis Municipais. No nosso curso Leis Municipais, vocês vão estudar a lei orgânica e o regime jurídico dos servidores. É só esse conteúdo que eu tenho para vocês, para essas dez questões de legislação, para quem vai fazer para o fundamental. Muito bem, mesma coisa para o alfabetizado, a gente também só tem a parte de legislação. Vamos dar uma olhadinha nos conteúdos? O edital, então, ele traz toda a explicação de como vão ser as provas e tudo mais. Antes que alguém me pergunte, será que vai ter prova mesmo em plena pandemia do coronavírus? E a resposta é, provavelmente sim, porque a Legale tem aplicado provas em diversos municípios, inclusive provas com muitos inscritos, como foi recentemente no município de Ijuí. Então, eu acredito, sim, que a prova vai ser aplicada em março, a não ser que aconteça algo muito diferente até lá. Então, estuda e se prepara para essa prova em 14 de março. O edital vai trazer as atribuições de cada um dos cargos, então, você vai poder ver aqui no edital o que faz cada cargo, e aí vem, no segundo anexo, o anexo 2, os conteúdos. E aí, conforme o cargo que você vai fazer, você vai encontrar aqui, o que cai em língua portuguesa, começa pelos cargos de menor escolaridade e vai aumentando, para fundamental e incompleto, depois para ensino médio, depois para ensino superior. Para médio e superior, o conteúdo de português é o mesmo. Aí, nós temos a matemática. A matemática, para quem vai fazer para o alfabetizado, é bem simples. Operações de adição, subtração. Quem vai fazer para o fundamental incompleto, entra um pouco mais de conteúdo, mas não é muita coisa ainda. Quem for fazer para o nível médio, aí o conteúdo é totalmente diferente. O conteúdo de matemática para nível médio envolve funções de primeiro e segundo grau, equações de primeiro e segundo grau, trigonometria, teorema de Pitágoras, um pouquinho de geometria espacial. E esse conteúdo, nós temos o curso focado nesse conteúdo, com questões da Legale, curso gravado pelo professor Eloy Júnior. Vocês vão gostar muito da aula dele. É muito didático, muito focado no que a gente precisa para esse concurso. Bom, e para nível superior, o conteúdo é maior. Além de tudo aquilo que cai para o nível médio, também para o nível superior, entram outros conteúdos, podem ver que o edital é maior. Por isso, nós temos em separado. A gente tem o curso de matemática só para nível médio e só para nível superior da Banca Legale. A Banca Legale sempre traz esse mesmo conteúdo em todas as provas. Então, nós estamos acostumados a trabalhar já há mais de um ano com provas da Banca Legale, e o nosso curso é bem focado mesmo no que a banca cobra, para te dar um atalho, para te ajudar a conquistar essa vaga. Conhecimentos gerais são atualidades só para os cargos de ensino fundamental e alfabetizado. Para nível médio e superior, não cai conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais são atualidades. O que está acontecendo no Brasil, no mundo, tem aqui, então, essas informações. O que eu sugiro que você faça, se você vai fazer para nível fundamental? Pega esses assuntos, cada um deles, joga no Google, pesquisa no Google, e lê sobre o assunto. Lê o que tem lá no Google, ou, por exemplo, sobre o COAF, sobre NAFTA, sobre União Europeia. Vai vendo cada um desses assuntos, o que significa que aí você vai estar se atualizando. Informática, para nível médio e superior, o conteúdo parece muito extenso, mas não é. É bem tranquilo. Nós temos aqui também um curso muito focado na banca, com muitas questões da Legale, com o professor Josuel. Está aí, então, o conteúdo para nível superior e nível médio. E aí vem a melhor matéria, a legislação que eu vou trabalhar com vocês nesse curso preparatório. A legislação, para os cargos de nível fundamental, é só a lei orgânica e o Estatuto dos Servidores. Se você vai fazer para nível fundamental, você pode fazer o meu curso de leis municipais. No curso, eu vou mostrar para vocês essas duas leis do município. São leis só aqui do município de Campeste da Serra, e eu estou gravando elas, eu vou gravar especialmente para o concurso de vocês. Então, quem vai fazer para nível fundamental, eu já fico com o convite de vir estudar comigo aqui a lei orgânica e o Estatuto dos Servidores. Bom, depois nós temos para os cargos de nível médio. Para os cargos de nível médio, são essas mesmas duas leis, a lei orgânica e o Estatuto dos Servidores, e também mais duas leis. A lei da pessoa com deficiência e o Estatuto da Igualdade Racial. O nosso curso de legislação para nível médio abrange, então, todas essas quatro leis. Essas duas já estão disponíveis, as leis federais, e as do município eu vou gravar agora, em janeiro e fevereiro. Na descrição do curso tem, inclusive, as datas em que eu vou apresentar para vocês essas aulas disponibilizando no curso, elas gravadas. Nível superior. A legislação para nível superior, além dessas quatro conteúdos que caem para nível médio, tem mais a Constituição Federal. Mas não é toda a Constituição, são só esses artigos listados. No meu curso, nós temos, então, a Constituição, artigo por artigo, com questões simuladas. Está bem legal o nosso curso também. Vai te ajudar a compreender bem e sair pronto para a prova. Bom, depois a gente tem, então, o conteúdo de legislação para os cargos de professor. E aqui tem só um acréscimo, pessoal, uma pequena diferença. Para os cargos de professor, além do que cai para os cargos de nível superior, também tem o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Aulas que eu já tenho disponíveis para vocês também. Então, se você vai fazer para os cargos de professor, o curso que você deve comprar é o módulo básico professores. Quem vai fazer para nível superior, módulo básico superior. Quem vai fazer para nível médio, módulo básico médio. Quem vai fazer para auxiliado de administração, temos o curso completo para vocês. E aí vem os específicos de cada cargo. E aí, conforme o cargo que você te inscrever, aqui você vai ver os conhecimentos específicos. Como nós temos o curso para o auxiliar de administração, eu vou mostrar aqui para vocês o que é cobrado para o auxiliar de administração. Acompanhe aí comigo. Temos aqui, programa de prova. Atribuições do cargo. Tem uma lei municipal que traz atribuições desse cargo. Aqui no edital mesmo tem também as atribuições. É aquilo ali mesmo. E cai em prova. A banca vai pegar uma das atribuições, vai tentar te confundir. Eu vou gravar um vídeo bem rápido para vocês, explicando as atribuições do cargo no nosso curso preparatório. Bom, aí vem o conteúdo de direito administrativo. Administração pública direta e indireta, princípios e poderes da administração, atos administrativos, processo administrativo, licitações e contratos, contrato de gestão, serviços públicos. Todos esses conteúdos aqui que estão no edital. Sobre licitações, uma informação importante. Existe uma nova lei de licitações, mas o edital não colocou ela. Então, nós vamos trabalhar aqui com base na anterior lei de licitações, que ainda está em vigor também, porque aqui nos conteúdos da bibliografia, consta expressamente a lei de licitações de 93. Então, a gente vai estudar com base nela. Não vamos estudar com base na nova lei de licitações, porque não seria necessário. E aí nós temos, então, todo esse conteúdo de direito administrativo, licitações, que eu vou dar aula para vocês dessas disciplinas. Depois, nós vamos encontrar aqui alguns outros conteúdos que não são de direito administrativo. Até aqui é direito administrativo, e todas essas aulas são comigo. Aí, para recursos humanos na administração pública, redação oficial e outras informações de documentação e arquivo, eu convidei para o curso o professor Sérgio Elizandro, que é administrador, concursado, formado, que dá as aulas desses conteúdos junto comigo, então, aqui nessa parte de específicos para auxiliar de administração. Aí, para auxiliar de administração, entra também a Constituição Federal, apenas esses artigos aqui mencionados, lei de improbidade administrativa, código penal, apenas os crimes contra a administração, lei de acesso à informação, todos esses assuntos também sou eu que vou dar as aulas para vocês no curso. E o interessante é que esse nosso curso já está todo gravado. Você pode se matricular e agora mesmo começar a assistir às aulas, porque nós já gravamos essas aulas todas, porque a Banca Legal tem cobrado esse mesmo conteúdo em todos os concursos que ela faz para esse cargo administrativo de nível médio, no qual a gente já teve a felicidade de ter muitos alunos aprovados em primeiro lugar ou nas primeiras colocações e nomeados, e nós esperamos que vocês sejam os próximos. Pessoal, essa é a nossa apresentação do edital para a Prefeitura. E fica já o convite para quem for fazer o concurso, vir estudar com os nossos cursos preparatórios. Qualquer dúvida que você tiver, manda um e-mail para gustavofregapani.com, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a esclarecer tua dúvida e entender esse edital, e entender como se preparar melhor para esse concurso. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre o concurso para a Câmara Municipal. Então, se você tiver interesse no cargo de nível médio da Câmara Municipal, assiste o meu outro vídeo que está disponível também no meu canal do YouTube. Espero vocês para juntos fazermos essa grande preparação para vocês conquistarem esse cargo e se tornarem servidores e servidoras do município de Campestre da Serra.